Eu tenho uma doença, e sobre essa doença que eu vou falar nesse vídeo. Roda a vinheta! Bora se amar, gente! Eu tenho uma doença desde que eu me entendo por gente. Desde que eu me entendo por gente, primeiro, eu não sabia que eu tinha essa doença, e as pessoas começaram, de alguma forma, a apontar. Eu não sabia que eu tinha essa doença, e aí eu ia no médico sem saber porque eu tava indo. Sem saber que eu tinha a doença. Eu tenho essa doença que me afasta das pessoas, me afastou das pessoas durante muito tempo. Essa doença me afastou das pessoas durante um bom tempo. Essa doença me excluiu de muita coisa durante um bom tempo. Eu não sabia que eu tinha essa doença, mas ela já fazia isso comigo. As pessoas já viam isso em mim, sem eu ver. As pessoas enxergaram essa doença em mim antes que eu pudesse enxergar. Eu tenho uma doença onde as pessoas me culpam por ter essa doença. É. Eu tenho uma doença que ela não tem cura, ela tem controle. Eu tenho uma doença que pra você conseguir controlar, você precisa de uma equipe multidisciplinar. Não é fácil. Eu tenho uma doença que me obriga a lutar com ela todos os dias. Eu tenho uma doença que me obriga a não esquecê-la, porque se eu esquecer, ela toma conta de mim. E se ela toma conta de mim, essa doença pode me matar. Eu tô falando que eu tenho obesidade. Isso mesmo. Durante muito tempo, não se falou que a obesidade era uma doença. E até hoje, como a gente vive num mundo negacionista, tem muitos ainda que negam que a obesidade é uma doença. Mas você assumir que você tem essa doença, que é a obesidade, é o primeiro passo pra você conseguir controlar. Isso mesmo. Você conseguir controlar e ter qualidade de vida. Como uma pessoa, por exemplo, que tem Parkinson, uma pessoa que, por exemplo, tem Alzheimer, né? Uma pessoa que, por exemplo, tem diabetes, quando descobre, ela vai fazer o tratamento. Então, eu vivo há oito anos me tratando dessa doença. E o primeiro passo aqui, quando eu resolvi expor a minha vida na internet, há oito anos que eu tenho um canal no YouTube, que eu tenho no Facebook e o Instagram também, o primeiro passo que eu quero é te conscientizar que você não tem culpa por ser gordo. Você não tem culpa por ter obesidade. Você não tem culpa. Você não tem culpa. Obesidade é a única doença onde o doente se sente culpado por ter. E mais do que isso, ele é julgado por ter. Ele é chamado de desleixado, ele é gordo porque ele quer, né? Então, esse vídeo aqui é pra te conscientizar que você tem uma doença. Que você precisa de ajuda. Mas, mais do que tudo, você não é vítima. Não, você não é vítima. Não se faça de vítima. Esse vídeo aqui não é pra te fazer de vítima. Esse vídeo é pra abrir os teus olhos. É pra mostrar, através da minha história, que existe solução. É pra mostrar que você precisa arregaçar as mangas e lutar com essa doença. É pra mostrar que você pode lutar. E o meu canal no YouTube e as minhas postagens diárias no Instagram e no Facebook, elas te mostram que é super possível, é gostoso, é prazeroso vencer a obesidade todos os dias. Vencer essa doença todos os dias. Eu quero conscientizar de uma vez por todas, através desse vídeo, de que a gente precisa de ajuda e não de julgamento. E não de xingamento. Essa doença, a obesidade, que tanto assusta, que tanto mata as pessoas no mundo inteiro, não só adultos, como crianças. Essa doença, ela tem controle. E por que eu tô falando dessa doença? Num momento de pandemia, onde todo mundo se preocupa muito com o vírus. Jorge, você tá preocupado em emagrecer no momento que as pessoas estão falando de vírus. A obesidade somada à covid, ao vírus da covid-19, é uma bomba relógio, que resulta, na maioria das vezes, na maioria dos casos, em morte. Então, mais do que nunca, nós temos que falar dessa doença. Que você precisa estar atento a ela e buscar ajuda para controlar. Porque ela, somada à covid, elas matam. Ela sozinha já mata. Somada à covid, já mata muito mais. Então, a gente tem que falar sobre isso. Falar a verdade. Falar... No momento que a gente se discute tanto a ciência, a gente tem que dar estapa na cara das pessoas, para elas entenderem isso. E procurarem ajuda, encararem o problema de frente. Então, no momento da pandemia da covid-19, onde centenas de obesos estão morrendo, os obesos estão morrendo, eles estão na lista ali de comorbidades, umas principais que tiram a vida. Eu vim falar, levantar a plaquinha aqui, obesidade é uma doença. Trate da sua. Porque ela é séria, ela é grave. Ela mata. Eu, todos os dias, acordo e decido lutar contra essa doença. Se eu deixar ela me levar, se eu deixar ela me engolir, ela vai me matar. Obesidade mata. Bora se amar, gente! Bora se amar! Beijo!